Se ela acendeu o skunk e vê a onda batendo Se ela acendeu o skunk e vê a onda batendo Fala pro MC Amidia, que que você tá bebendo? Fala pro DJ Simpsons, que que você tá bebendo? Fudendo, 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 fudendo Sua piranha, sua novinha, xarequinha tá querendo Fudendo, 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 fudendo Que a onda do break lançada, a balinha tá batendo Fudendo, 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 fudendo Ela só dá pra bandido e quem tá abastecendo Fudendo, 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 fudendo Que a piranha da novinha pede pra gozar lá dentro Fudendo, 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 fudendo Nós comemos outra novinha com a outra do lado vendo Fudendo, 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 fudendo Ela senta pro B&D, pro Goiab e a Gemena Fudendo, 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 fudendo Ela senta pro pretinho e o show do tá querendo Fudendo, 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 fudendo Ela tá pro Magrinho, cê tá longe e o sucesso Ela é Deus Pedro D&D É só couro com coça, moleque todo Se ela acendeu o skunk e vê a onda batendo Se ela acendeu o skunk e vê a onda batendo Fala pro MC Amidia, que que você tá bebendo Fala pro DJ Simps, que que você tá bebendo Fudendo, 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 fudendo Só piranha, só novinha, xarequinha tá querendo Fudendo, 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 fudendo Que a onda do break lançada, a balinha tá batendo Fudendo, 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 fudendo Ela só dá pra bandido e quem tá abastecendo Fudendo, 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 fudendo Que a piranha da novinha pede pra gozar lá dentro Fudendo, 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 fudendo Nós comemos outra novinha com a outra do lado vendo Fudendo, 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 fudendo Ela senta pro menor D, pro goiabinha gemendo Fudendo, 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 fudendo Ela senta pro pretinho e o chão do tá querendo Fudendo, 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 fudendo Ela dá pro magrinho e cê da loja e o sucesso Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo